Boa, vamos fazer o agachamento 21, galera. Na guiada hoje, Xanda? Na guiada. A gente consegue estabilizar mais agora que a gente fez. Pouca carga mesmo, gente. O que importa é a execução. Esse aqui é a 10 também, Xanda? É a 10, porque é a maneira mais... Sim, mas é. Aham, é a 10. Esse aqui já fez o canal, né? Inclusive, estourou o vídeo, tá com quase meio milhão já. Acredita? 7 agachamentos normais, galera. Afundo mesmo. Bora, Xanda, vai. 7 do meio pra cima, né, Xanda? E os outros 7 é como que eu esqueci? De baixo até o meio. Não, 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 não. Up, up, up. Três, quatro, cinco, seis, um. Quatro, seis, um. Os dois vão ter um 80 graus. Lanças. Isso vai ser um 80 graus mais do que o ciclo inteiro. Agora a gente concentra mais forte. E aqui ele vai levar? 7, 1, 8, 10, 10. E agora? Eu vou usar a forma mais forte. 7, 1, 8, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 25. Gente, é brincadeira? É a vida pra dar mais tempo de descanso É, né? Faltou a gente, tá faltando a gente treinar junto com a Ari Esse exercício, gente, é bom fazer esse frio Porque daí dá mais tempo de descanso Agachamento 21, galera Eu e a Xanda a gente já tinha feito junto com a Ari Esse exercício aqui no canal A galera gostou bastante Bora, Xanda, esmaga, vai Vai! 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 Boa, garota Isso aí Vê se dá pra ver um quadrinho Tá só o fundo já Vai, 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 vai De novo Tchau Tchau. Tudo obrigado. Gostou tô com ele. No. In Zus. Tchau. 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 Chega! Bom dia, o que ele veio? Boa! 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 Boa, boa! 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 Vai! 4 Vai! 4 Bora! 1 2 1 3 4 2 2 Debaixo, bora 5 6 Mais uma Boa! Morreu! Morra não! Ainda preciso de vocês! Eu tô nem aguentando! Dei de bordo nesse último momento! Vou falar que sem a ajuda a Xanda não iria conseguir nenhum segundo! Quanto mais terceiro agora, quarto né? Pelo menos 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 Ah, eu vou ficar... Agora, eu vou ficar falando da lente. Mas não vou ficar com a gente. Só não, não... Um, dois, dois... Um... 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 Vamos lá Vamos lá Um péssaro Vamos lá 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 E dois Mas agora galera Depois de morrer aqui no agachamento Vamos pra Extensora 21 Esse treino tá sendo bem diferente Dos demais que a gente tinha feito aqui no canal, né Xanda? É Muito bom Esse tá sendo mais uma variação de amplitude Não tanto a carga Mas valorizando sempre a execução Então bora Aqui ó Esse vai ser o último exercício? Vai Vamos deixar todos os dedos Porque o final é 21, é 21 É Esse é muito bom Vamos lá Sete completa, galera Utilizando a máxima amplitude mesmo Sete Do meio até em cima E sete De baixo até o meio Bora, Xanda, vai Queimou? Nossa, eu acho que eu não Fago Minha, minha Coxa A tendência quando a gente cansa nesse exercício, gente É começar a fechar o joelho Eu, principalmente, tinha esse vício Tem que tomar muito cuidado Manter o joelhinho aqui sempre retinho Sete completas Tchau 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 Gente, olha o quadrinço que ficou Gente, olha o quadrinço que ficou Gente, o que ficou? O que a gente não fica quadrinço sempre, né? Sempre precisava fazer exercício Um dia, né? Mas, fala a verdade O sentimento do pós-treino é o melhor do mundo, né? É o melhor, né? Deber cumprido Deber cumprido Já pode dormir Paz Agora, já andando Agora, já andando Agora, já andando O joelho querendo fechar aqui, ó Tem que tomar muito cuidado Deixar abertinho, né? Esse é um vício de treino que eu sei que as pessoas virem Bora Bora, de baixo Boa Gente, o quadrinço está bem subsistente E está aqui de cima Ui Deixa eu aumentar mais um pouco Boa Consegue? Vamos lá Dois Vou fazer um pouquinho mais intimado, tá aí? Vai rapidinho Isso Ah Vai ser minha terceira Vai ser minha terceira Terceira da Xanda agora, galera Fazer quatro aqui, né, Xanda? É Isso aqui é a penúltima da Xanda E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.